Mais de 100 laboratórios de cocaína foram destruídos em uma operação nas selvas da Colômbia. As autoridades garantiram que a guerrilha Farc lucrava com estes centros de processamento de droga. A operação durou cinco dias e mobilizou cerca de 120 homens escoltados por aviões de combate, a Polícia Nacional e a Força Aérea Colombiana. Foi feita esta operação que termina com a apreensão de mais de 1.700 quilos de substância à base de coca mais de 5,5 toneladas de insumos químicos sólidos, mais de 16 mil galões de insumos líquidos utilizados no processamento de drogas. O diretor do Esquadrão Antidrogas da Colômbia disse também que guerrilheiros e traficantes trabalham juntos para produzir a droga e depois levá-la para as fronteiras com o Brasil e a Venezuela e com destino à Europa. Segundo ele, não houve reação contra as forças públicas. A Colômbia é o principal produtor de cocaína do mundo, com 646 toneladas em 2015, segundo um recente relatório das Nações Unidas.